O bairro é Aldeota, exatamente aqui no cruzamento da Avenida Santos Dumont com Rua Tomás Rodrigues. De acordo com informações de algumas pessoas que entraram em contato com a produção da TV, aqui na Rua Tomás Rodrigues, infelizmente, ações criminosas acontecem praticamente em qualquer horário. Uma situação bastante delicada aqui. A gente vai ver se conversa com um cidadão sem que ele possa aparecer. Ele está passando aqui nas proximidades. Cidadão, aqui a situação de assaltos, infelizmente, é muito frequente aqui? Rapaz, aqui é demais. Aqui hoje roubaram um carro, deixaram bem de frente para esteja rastreador. Aí roubaram da fila do homem aqui também, daqui hoje. Ou seja, assalto aqui é praticamente até na luz do dia. É, com certeza. Enquanto sai rua, tem carro. Rouba por aí, deixa por aí. Apesar de ser uma rua que dá acesso à Avenida Santos Dumont, infelizmente, quem passa por aqui, o senhor está seguindo daqui para o terminal do Papicu, mas infelizmente com medo. Com medo, é, com certeza. Ladrão aqui tem demais. Rua toda é morta, rapaz. De noite aqui, lá é policiamento, não tem de noite, não. E pela manhã também tem assalto, independente que tenha luz no dia? Depende, né? Depende da hora que ele dá acesso para ele, né? Sempre tem. É, tem. Obrigada. A gente conversou aqui com um cidadão que estava passando. Nós continuamos aqui na rua Tomás Rodrigues. Infelizmente, a situação é essa. Aqui, hoje pela manhã, foi registrado, através de câmeras de segurança, localizados exatamente, localizados exatamente aqui neste ponto da rua, um assalto. Uma mulher que estacionava o carro, ela, infelizmente, foi abordada pelo primeiro criminoso, ele que estava com a bolsa, justamente para esconder a arma utilizada nesta ação criminosa. Em seguida, o segundo comparsa apareceu, exigindo que ela saísse do veículo, e logo, rapidamente, eles saíram aqui, tomando rumo ignorado. O veículo, por ter rastreador, foi encontrado pela viatura da polícia militar, exatamente aqui também, nas proximidades do bairro Papicu. Os bandidos devem ter percebido, os criminosos, que tinham realmente o rastreador e abandonaram o veículo, mas levaram todos os pertences desta mulher. Ações como esta, que você está vendo neste momento nas imagens de câmeras de segurança, infelizmente, não são as primeiras ações criminosas que acontecem neste trecho. A polícia pede que alguém tenha alguma informação, ou até mesmo já tenha sido vítima, destes dois, que vêm agindo nesta região do bairro Papicu, bairro Praia do Futuro e também região da Odeota, que vocês possam entrar em contato de forma anônima, para que possa contribuir também ajudando no trabalho da polícia, que eles consigam, o quanto antes, identificar e conseguir prender esta dupla.